Começando mais um vídeo aqui no canal, beleza, 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 jovem? Galera, no vídeo passado, que foi o do Shikamaru, que estourou aqui no canal, estourou, né? Não sei por que estourou, né? E a dica do próximo desenho era essa, que o personagem era meio que todo mundo não gostava dele, aí com o passar do anime foi gostando, que esse personagem é o Itachi, né? É o Itachizinho, que estamos desenhando hoje, né? Que muita gente comentou Naruto e Neji e outros personagens, né? Mas é o Itachi, né? O Itachizinho é o nosso Itachi, né? Todo mundo sabe o que é o Itachi. Galera, vamos lá começar o vídeo sem frescura, bora lá, bora lá. Então, galera, o que eu queria passar hoje, né, que tá na thumb, né, que é o novo método de pintura, é, cara, esse método eu descobri, não descobri há pouco tempo, né? Descobri faz recente, faz tanto, faz muito tempo que eu descobri, mas eu nunca tinha aplicado antes. Então, meio que eu aproveitei que, caramba, eu vou fazer um semi-realista? Vou. Então, eu vou aproveitar pra fazer esse tipo de pintura. Que é o quê? É uma pintura... Uma pintura que combina cores de tom de pele e cores normais, cores coloridas. E o que vai mais se destacar mesmo é a pele. Literalmente, é só a pele a partir da sombra. Porque você vai conseguir ver que, caramba, ali tem alguma cor diferente, tem uma tonalidade muito estranha e não tá casando bem com aquela, é, mais quente, né, é uma tonalidade mais fria. Então, essa era a minha intenção, de trazer uma tonalidade de pele na sombra mais chamativa. Então, é, sobre esse método, vocês vão ver agora, aí na tela, o que eu queria passar mais. Sobre como eu passei, né, a tonalidade de pele. Então, eu comecei a passar mais com um roxo e um marrom. Depois eu fui passando com laranja, rosa claro, laranja mais ainda, tom de pele. Mas a cor que eu usei mais foi azul, roxo e rosa claro. E um amarelo, um pouco de amarelo também. Isso vai se aplicar tanto na cabeça quanto no pescoço e nas mãos. E, tipo, simplesmente, é, simplesmente isso, só isso. Porque eu comecei usando a tonalidade que eu queria, a vermelha. Vamos ver o exemplo da cor mais quente, a vermelha. Pronto, eu queria usar a vermelha. Eu passei a vermelha por cima. Depois eu vou passando o rosa claro, né, por baixo, um pouco mais fraco, pra ficar mais aparente, o vermelho. Depois eu fiquei retocando o rosa claro na parte de cima do vermelho. E isso deixou um aspecto mais bom e mais chamativo. E agora, na parte da sombra, eu tive que passar mais cores ainda, que eu ia passar o marrom, o azul, azul escuro, um roxo, um lilás. Foi muita cor mesmo, foi muita cor. E depois de tudo isso, eu passei um branco. O branco, ele serve pra tudo e serviu pra dar esse aspecto mais de realista, né. E depois eu passei um areia. Um areia que salva qualquer tipo de tonalidade de pele, o areia salva. E eu queria mostrar esse método, porque muita gente usa esse método, mas usam mais na parte quando tem algum poder, alguma aura, né. Que é o certo, né, você usar, dar aquele realce na pele, pra ficar com aquela tonalidade que o poder ou a aura dá. Mas eu queria fazer diferente, eu queria botar uma tonalidade na sombra, mas meio que afastada disso. É como se eu tivesse querendo diferenciar, ficar longe dos iguais. Eu queria fazer a diferença, né, a diferença no meu desenho, pra ele ficar mais chamativo o possível. E eu confesso, né, eu sou suspeito pra falar que esse desenho ficou demais, sério. Faz tempo que eu queria desenhar o Itachi. Nunca desenhei, né, assim, no canal aqui, nunca desenhei o Itachi, né, como alguns sabem, quem viu. E faz muito tempo que eu queria fazer essa referência do semi-realista do Itachi. Não queria fazer uma referência em 2D, né, porque não ia me deixar com aquela criatividade, aquele hype lá pra cima de como ia ficar o final. E eu provavelmente não ficaria inspirado pra fazer esse desenho. Tanto que no esboço, eu não fiz o esboço, né, quer dizer, eu não mostrei o esboço aqui, né, não gravei o esboço. Mas foi complicado demais pra tentar fazer esse esboço desse desenho. Mas no final deu tudo certo, certo? Eu curti demais a pintura, sério, eu curti demais. Uma coisa que vocês vão ver no final do vídeo, né, lá pro final, que é o fundo. O fundo eu não tava muito com cabeça pra inventar algum fundo, né. Então meio que eu quase que caguei o desenho todo, né. Quase, quase estraguei o desenho, né. Sorte que eu fiz alguma gambiarra lá, que eu consegui fazer o desenho ficar pelo menos chamativo, né. Mas esse negócio de fundos é uma coisa que eu ainda tô trabalhando, ainda tô me desenvolvendo, tentando fazer alguns fundos legais. E futuramente eu vou conseguir, futuramente eu vou conseguir sim. E galera, essa parte do cabelo foi algo que me impressionou muito, porque eu não sabia fazer cabelo. Eu não sei fazer cabelo, só faço fios, fiapos pra lá e pra cá. Mas eu consegui diferenciar, caramba. Esse cabelo ficou muito bom, sério. O cabelo, a parte de baixo, né, depois do pescoço, é uma das partes que mais me chamam a atenção. Porque, tipo, o detalhe, o tipo de detalhe que eu consegui fazer ficou muito impressionante, assim. E era algo que eu não conseguia fazer antes. Eu fiquei, caramba, eu consegui fazer, sério. Sério, Ana Garela, eu fiquei surpreso comigo mesmo, sério. Fiquei surpreso. Foi legal ter feito isso, né. Mas é uma coisa que eu vou perder com o tempo. Me impressionei muito ter feito e ter conseguido. Agora tem que ser a hora da música, né. Solta o som, solta o som. Como um corvo, um voo sombrio, e o meu rosto, em cartaz por agindo. Eles falam de mim, no que em mim, mas nem sempre fazem. Eu cresci lá na vila da flor, e tive que fazer uma escolha. Eu matei minha família toda. Você sabe quem eu sou. Aquele que a banda não arriscou. O tira traidor. Dei o fora da vila da flor, eu não sou uma pessoa boa. Cortei do sozinho, o corvo voou. Só pusei pra me juntar com a cara e sugue. Só na morte eu vou te ter por perto. Juro que eu pensei que era o certo. Mas fiz da sua vida um inferno, perdão. Nuvens vermelhas de sangue. Só que hoje esse sangue é meu. Sarrasque, cumpriu o que prometeu. Adeus, irmão. Eu só queria te proteger dessa maldição. Mas o ódio de um roteirra vem do coração. Na salvação, pra escuridão. É assim que as coisas serão. Sim, sinceramente eu cansei de ser julgado por vocês. Ninguém entendeu que eu passei. Até porque só eu sei do meu passado. Eu não ligou para o bem. As decisões que tomei. Esse meu ódio me fez um renegado. Então galera, no dia que eu devo estar postando esse vídeo, já deve ter acabado o Narutubo. Já deve ter acabado o Outubo, né? Mas aqui no canal não acabou ainda, porque o primeiro vídeo de Narutubo que era para ser do Naruto mesmo, foi da Kitagawa. Só que era collab, então eu tinha que entregar no dia e tal. Então por isso que só teve três desenhos do Narutubo até agora. Mas vou dar logo a dica, né? Para dar logo a dicazinha do vídeo, do próximo vídeo. Vou dar logo a dica do próximo vídeo. Que é sim, é o Naruto, mas é o Naruto e outro personagem. Não é o Sasuke, gente. Não é o Sasuke. E não é o Minato. Eita, que agora eu deixei mais difícil e mais complicado para vocês adivinharem qual é. Então comenta aqui embaixo se você sabe qual é o próximo personagem com o Naruto, né? Eu duvido vocês acertarem qual vai ser o próximo personagem que está no Kuno Naruto. E mais uma dica, o próximo desenho vai ser uma pintura bem diferente e bem descontraída. Não vai ser uma coloração básica assim, pele e tal e tal, pele rosa, pele laranja. Não, não. Vai ser uma pintura bem diferente e de um estilo diferente de desenho. Então já fica aí na expectativa de como vai ser esse desenho e quem vai ser o próximo personagem com o Naruto. Eu sei quem comentou no vídeo passado, queria que eu desenhasse o Minato, queria que eu desenhasse a Inegi. Duas, eu acho que até agora foram duas pessoas que me pedi para desenhar o Minato. Eu vou desenhar o Minato, mas não agora. Por enquanto ainda não. Os próximos desenhos já estão prontos assim para eu poder começar a fazer o esboço e tal e aplicar no vídeo. E se vocês quiserem ver outros desenhos aqui no canal ou outro assunto que te interessa e você quer que eu fale, comenta aqui, mano, que eu vou fazer. E esse é mais um vídeo aqui no canal, galera. Obrigado para vocês terem assistido. Se você gostou do vídeo, se ele te entreteneu, seja um pouco, dá aquele like, se inscreve no canal aí, né? Para ajudar nós, né? Me segue lá no Instagram que vai sair spoilers de desenhos lá direto. E é isso, galera. Valeu, fui. É nóis. Valeu. Até o próximo vídeo. Eu só queria te proteger dessa maldição. Sinceramente eu cansei de ser julgado por vocês. Ninguém entendia o que eu passei, até porque só eu sei do meu passado. Eu não ligou para o bem, as decisões que tomei. Esse meu ódio me fez um reno.